O Eco-Museu do Arroz foi o local escolhido para a apresentação de dois projetos. Exportar Mais, este direcionado para empresas com interesse em iniciar, melhorar ou consolidar processos de internacionalização e Mais Turismo, Mais Sabor, direcionado para empresas dos setores do turismo e agroalimentar. Uma iniciativa da CISAT, Associação Empresarial do Altâmega, tendo como colaboradores a Autarquia de Montalagre e a cooperativa local. David Teixeira, em representação da Autarquia, realçou a necessidade de cooperação entre entidades e empresários para chegar com o barco a Bom Porto. A CIM do Altâmega tem um grande desafio, que é fazer desta região, uma só região, fazer destes empresários, de facto, um grupo de empresários com capacidade de competitividade, com um território com muitas riquezas naturais, com muitos produtos de grande qualidade, mas que individualmente, dificilmente, as nossas empresas conseguem chegar aos grandes mercados e, sobretudo, e aquilo que se fala aqui hoje, sobretudo, exportar mais, exportar para o mercado da saudade, internacionalizar os nossos clusters, obrigam a que haja um esforço acrescido em conjunto para que se minimizem custos e que se consiga, no fundo, levar este território e aumentar a expectativa para o turismo. Ana Coelho, secretária-geral da ACISAT, explicou assim a essência destes dois projetos, exportar mais e mais turismo, mais sabor para a região. Pelo exportar mais, é uma candidatura que a Associação fez com as outras associações de Trás-os-Montes, o Nervir e o Nerva, apoiado pelas universidades e pelas comunidades intermunicipais, e cujo objetivo é aumentar ou contribuir para o aumento das exportações e da internacionalização das empresas do território, portanto, contribuindo para que elas obtenham mais informação sobre os mercados de destino e percebermos que produtos podem ser internacionalizáveis. No fundo, identificar o que temos com potencial para ser exportado e para onde é que o podemos exportar. O projeto Mais Turismo, Mais Sabor, que é um projeto de parceria entre a ACISAT e a DRAT, focado só no território do Altâmega e orientado para o setor do turismo e do agroalimentar. O projeto tem um objetivo muito simples, que é que estes dois setores falem, trabalhem em conjunto e se promovam de forma conjunta. É importante que os empresários percebam que cada vez que, por exemplo, no seu restaurante, deixam de vender um produto da terra para vender um produto de fora, se calhar eles estão a ganhar mais um euro, mas o produtor local que lhe podia ter vendido o produto e não vendeu, perdeu dois. E, portanto, no território, em vez de ficar um euro, perdeu-se um, não é? Portanto, eu ganhei um, mas o meu vizinho perdeu dois, então o território perdeu um. Portanto, temos que mudar esta consciência do lucro fácil e imediato, do pensarmos só na nossa estratégia. A nossa estratégia pode ser a melhor e ser a melhor para o território. Portanto, o objetivo é que turismo e produtos, que têm que se casar obrigatoriamente, se casem, seja um casamento de sucesso, para que quem nos visita perceba que, efetivamente, somos um todo e trabalhamos como um todo e há muita coisa para ver, para provar e para experimentar no território. O que se propõe aqui às empresas é ajudá-los a trabalhar, ajudá-los a criar ferramentas, dar-lhe ferramentas de trabalho, dar-lhe informação, facilitar-lhe processos de negócio para que trabalhem melhor. Aqui não se vai financiar nada, não se vai financiar investimento privado, mas dentro destes projetos podem nascer intenções de financiamento e de investimento que nós podemos ajudar a desenvolver e que se podem vir a concretizar. Vamos imaginar que dentro do projeto de exportação se conhecem 10 empresas que têm objetivos comuns, querem fazer duas, três feiras fora. Se elas estiverem de acordo e estiverem disponíveis para investir dentro do projeto, podemos ajudá-las a montar uma estratégia, ajudá-las a definir um projeto de financiamento para apresentar o Portugal 2020 que lhes permita depois, noutra fase e de outra forma, seguirem por outro investimento. Portanto, não há dinheiro para apoios diretos, não é disto que se trata estes projetos, mas há um objetivo de proporcionar ferramentas e de que as pessoas tomem contato com uma série de informação que lhes seja útil para os seus negócios. Alguns dos empresários presentes veem estas iniciativas interessantes, apesar de se enquadrarem mais no Mais Turismo, Mais Sabor. Os dois workshops foram interessantes, tanto o Exportar Mais como o Mais Sabor, Mais Turismo, se bem que aqui para a região o mais interessante seria mesmo o Mais Sabor e Mais Turismo, que cria a tão falada rede e parceria entre os vários produtores, prestadores de serviços, restaurantes, hotelaria, que já é uma guerra que se vem vindo a ter, não é? Em que as pessoas têm que promover o que é nosso, têm que vender o que é nosso, nem que não seja só a batata que vai no prato, mas que seja a nossa, e criar um bocado de parceria e de união e as pessoas descerem um bocadinho do pedestal e tentarem ser mais amigos uns dos outros, com um objetivo comum, que é crescer a economia, tanto a economia municipal como a economia individual, e que se calhar é a criação de mais postos de trabalho, quem sabe, porque isto depois é uma bola de neve, e cria, entretanto, dos postos de trabalho as famílias fixam-se. Ou as famílias se fixarem, é mais família, crianças e por aí fora, depois é a evolução da própria vila e conselho. Mais conhecimento, penso que vai nos trazer mais, como lhe ia dizer, outras novas pessoas que conhecem o meu produto, principalmente, no meu caso, e um desenvolvimento para o futuro. Todos juntos fazemos mais valia, mais divulgação. Tenho um bom produto, tenho elogios, mas ainda não estou no estatuto que eu quero estar, e eu quero mais. São intervenções interessantes e realmente necessárias à nossa região, algo na qual eu coopero e subscrevo, que é a necessidade da união por parte de parceiros. A nossa região tem demasiadas limitações físicas para se trabalhar de uma forma individualizada. O sucesso será, certamente, mais facilmente garantido se vários parceiros se unirem, no sentido de promover uma marca, neste caso, uma região. Agrada-me muito esta junção de parcerias que possam surgir entre os montalagrenses e os flavienses, os botiquenses, enfim. Aquilo que, no entanto, discordo, de algum modo, é a insistência na internacionalização. Parece-me, por vezes, que os projetos são projetos com base na outras regiões, não com base na realidade da nossa região. Felizmente, o nosso país tem, nas zonas mais urbanas, um fluxo que tem vindo a aumentar no que diz respeito aos turistas. Penso que a aposta deveria ser muito mais no mercado nacional do que no mercado internacional. Este projeto de exportar mais, na minha opinião, seria muito mais interessante se fosse dirigido especificamente para a cidade de Lisboa e do Porto, que neste momento são as duas grandes cidades, com um grande crescimento turístico e são exatamente esses turistas que acabam por levar o produto e promover a região lá fora. O segundo projeto, que engloba o turismo e, simultaneamente, os sabores associados aos produtos da região, esse sim já me parece um projeto muito mais interessante, muito mais dirigido para o nosso umbigo, para a necessidade de atrair turista e valorizar os produtos e também os próprios locais da região. Esse projeto é essa indúbida fundamental e é um projeto que, infelizmente, que cresceu aqui da presença de alguns empresários do ramo da restauração, porque é muito importante existir essa interligação entre os produtores e a restauração, no sentido de todos potenciarmos o que melhor se faz na região e também potenciar essas casas, que são eles que, de alguma forma, acabam por dar grande reconhecimento aos produtos que os sabem elaborar e que os dão a degustar. Ramiro Gonçalves, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, convidado a informar, esclarecer e sensibilizar os presentes para a importância que têm as plataformas digitais no que diz respeito à comercialização e angariação de novos clientes. Que é mais turismo, mais sabor, relacionado com o Alto Tâmega. Um projeto muito interessante porque vai permitir criar redes de valor entre os diferentes produtores e, sobretudo, que procura estabelecer caminhos para que todos possam, de alguma forma, gerar mais valor com os produtos e com os serviços que têm. A ideia principal é que as pessoas consigam perceber que têm que cooperar umas com as outras, porque nós não temos escala, e que, por outro lado, se consiga perceber que se pode ir buscar, através da internet, um conjunto de clientes que não existem na região e conseguirmos, de alguma forma, vender os produtos excelentes que temos para mercados mais amplos. Há que convencer as pessoas que elas hoje já utilizam esse tipo de equipamentos para fazerem outro tipo de coisas, sobretudo lúdicas, e há que explicar às pessoas que, quando utilizam a internet e quando utilizam as redes sociais, por exemplo, elas não só dão para fazer aquilo que normalmente elas fazem, mas também dão para poderem gerar valor com o negócio. E não vem mal nenhum ao mundo, e é relativamente fácil, nós podermos criar lojas na internet e, com isso, podermos gerar mais valor para todos nós. Portanto, eu posso ter uma quantidade de produtos em casa e posso conseguir vendê-los dessa forma, ou posso criar novas formas de me organizar dessa forma. Portanto, há que olhar para a tecnologia, não apenas segundo um ponto de vista lúdico, mas, sobretudo, ver como é que a tecnologia pode ser implementada dentro dos negócios. Quanto aos aspectos negativos nas estratégias implementadas no passado, referiu... Há vários fatores que falharam, como se conseguiu perceber durante as diferentes conversas e também no período de perguntas e respostas. Há uma questão de mentalidade, portanto, as pessoas têm muita dificuldade em cooperar com quem está ao nosso lado e, por outro lado, também há alguma dificuldade em perceber este mundo da internet. As pessoas utilizam, mas não percebem como é que ele pode ser utilizado em termos de gerar valor para os negócios. Algo que nós devemos fazer rapidamente, porque a nossa região está a perder população e, se não conseguirmos captar clientes lá fora, iremos ficar cada vez com menos clientes. Para Nuno Justo, presidente da Associação Empresarial do Planalto Barrosão, considerou estes projetos de extrema importância para a dinâmica empresarial da região. Dois projetos que eu julgo serem de extrema importância para o futuro do Conselho de Montalegre e para o futuro das empresas que existem em Montalegre. Chega uma altura em que os empresários têm que decidir sobre se o que têm é suficiente ou se pretendem evoluir e pretendem fazer com que as suas empresas sejam mais competitivas, tanto a nível nacional como internacional. E foi um pouco o que hoje se debateu aqui. Isto foi um kick-off, foi um início. Teremos que continuar com estas sessões e, eventualmente, haveremos de chegar a uma altura em que teremos que passar à prática. E eu julgo que é extremamente importante que as pessoas tenham noção de que há instrumentos que podem usar para evoluir na vida empresarial. Assim eles queiram. Um dos parceiros associado ao projeto Mais Turismo, Mais Sabor é a Sociedade Portuguesa de Inovação. Francisco Melo, consultor, informou-nos qual o papel da ação desta instituição neste projeto ambicioso para a região do Alto Tâmega. O projeto Mais Turismo, Mais Sabor vai contar com a colaboração da Sociedade Portuguesa de Inovação na implementação de algumas ações, nomeadamente naquelas de estudo de boas práticas, tanto de boas práticas no território, para demonstrar, no fundo, aos produtores e ao setor da autaria local que há um potencial praticamente inexplorado nestes setores. estes setores, que há exemplos de boas práticas, que podem ser aproveitados por outros para se lançarem também, isto no mercado local, e também estudos internacionais, de boas práticas internacionais que possam, no fundo, ser replicadas nestes setores aqui no Alto Tâmega. Do ponto de vista da concepção da marca, a SPI também vai ser a empresa responsável pela criação da marca para os setores do turismo e agroalimentar aqui no Alto Tâmega. Há a intenção ou perspectiva ou expectativa que esta marca possa ser uma marca também para o território e que, no fundo, sirva para aumentar a notoriedade externa do território por via de uma marca que seja agregadora e inclusiva destes setores. Para todas as empresas interessadas no exportar mais, Ana Coelho informa como poderão obter informação mais pormenorizada. Portanto, as empresas interessadas em obter mais informação desse projeto, em participar desse projeto, só têm que contactar a associação, uma das três associações, e o projeto não tem custos para as empresas. Portanto, as empresas podem aceder à informação e podem recolher informação sobre mercados internacionais, podem inclusive a vir a contactar com parceiros internacionais, distribuidores, importadores, outros players, sem qualquer custo e, portanto, por essa via, se calhar, quem sabe, fazer o seu primeiro negócio internacional. Portar mais valorização de recursos da região de terras de Trasos Montes, Douro e Alto Tâmega, com o objetivo de potenciar a internacionalização das PME, pequenas e médias empresas da região do Alto Tâmega, através de um melhor conhecimento sobre os mercados e do estímulo a iniciativas coletivas de cooperação inter-empresarial para a internacionalização dos bens e serviços produzidos na região. Mais turismo, mais sabor. Alto Tâmega com sabor. Dois projetos com o objetivo da criação de uma rede colaborativa nos setores do turismo e agroalimentar que permita valorizar os produtos e turismo da região, contribuindo por essa via para a criação de mais valor acrescentado no território e para o reforço da imagem e comunicação do Alto Tâmega. Mais uma tentativa coordenada pela SISAT e ADRAT no desenvolvimento da região, ora economicamente, ora socialmente. Agora fica do lado dos empresários darem o passo seguinte.